O fogo mexe Vem correndo Vem correndo Vem sanguinho Aqui Vem pegando Vem pegando aqui Vem pegando Não Primeiro o bocão abre O bocão aberto encheu o bocão De sangue Vem E vamo que o jogo não para Vamo que vamo Vamo que vamo E a mais Tomate Pegando Vem pegando Vem pegando Bora lá Uh Vem o bocão Vem Vem o bocão Vem 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 Obrigado.